Oi, bom dia! Tô aqui há 21 horas já no meu jejum intermitente, agora vou começar a comer alguma coisa. O médico sempre fala que a gente começa com uma proteína, o jejum, e termina com uma proteína, então vou terminar com dois ovos mexidos. Pra mim a pior coisa do dia, a pior coisa pra mim vai ser quando para o jejum, porque eu tô acostumada a comer pão, né? E daí agora parar o jejum comendo ovos mexidos não vai ser muito legal. Mas daí o meu cafezinho com leite, leite descafeinado, que eu não posso tomar com café normal com o teu estômago, e o meu leite zero lactose. Esse aqui vai ser difícil de eu largar. Porque eu não gosto de chá, mas eu vou tentar. Tá, vamos ver se eu vou conseguir, né? Não sei, vai ser difícil. Daí agora eu vou comer isso aqui. E... Deixa eu puxar aqui pertinho. Vai então, vai ser isso aqui, vai ser o meu... Minha comida do dia hoje, quer dizer, do dia não, da manhã, né? Aí vamos ver se eu vou me adaptar. Botei uma pitadinha muito pequena de sal. Só mesmo pra... Deixa eu virar a câmera aqui. Quero que agora eu não dou conta de virar a câmera. Não consigo virar a câmera, meninas. Que coisa. Vou comer esse mesmo. Hum. Ah, que o meu de manhã é o ó. Manhã tem que a gente come um doce, né? Mas como tem que ser com... Uma proteína, né? Então, vamos nessa. Mas eu ainda vou pesquisar alguma coisa que dê pra comer. Que não faça tanto estrago de manhã. Uma coisinha doce que dê pra comer que não faça tanto estrago. Teria que ser um pão de centeio, mas... Aquele pão... Não, como é que é? Pão integral, né? Só que tem que ser um pão... Integral puro, né? Que não tenha... Que não tenha farinha. Porque eu vou ter que cortar a farinha, né? Enquanto eu não cortar a farinha. E é isso aí. Esse é o meu desrejum depois de 21 horas de desrejum intermitente. Eu não costumo comer de manhã, mas como eu fiquei... 21 horas sem se alimentar. Então... Vou ter que comer alguma coisa pra não desmaiar, né? Daí, ontem eu comi aquele que eu montei pra vocês ali. Que foi saladinha de chuchu, repolho. Chuchu não. Repolho, cenoura e o bife. Aí, hoje... Aí, tá horrível com esse ovo, porque a gente não tá acostumado. A gente tem que molhar a boca com o café pra tudo ir. O café eu botei um pouquinho de açúcar, porque eu não tenho adoçante. Tem que comprar adoçante daquele estégio, né? Pra começar a usar, acostumar. E... Daí, como eu fiquei muito tempo, agora tenho que comer alguma coisa. E como eu não tenho nada, assim, pra comer de outras coisas... Eu vou no ovo mesmo. Tem ali a carninha ainda, que eu comprei ontem, pra ficar uns dias, assim, entrando com a proteína. Mas... Se ovo é difícil de manhã, imagina a carne. Ó. Não dá. Mas ficou aqui na luta com esse ovinho. Ah, que eu tava falando. Veja, eu tô tão confusa. Eu não sou acostumada a comer de manhã, mas como eu fiquei muito tempo em jejum, daí... Eu vou comer. Geralmente, eu levanto. Eu só tomo uma xícara de café. E depois fico ali, ou... Às vezes, pelo meio-dia, eu tomo um café de novo com o pão. Amanhã eu tomo esse café, ele, pelo meio-dia, eu tomo um café com o pão de novo. Tá fedindo o pão. Eu acho que é isso que eu engordei tanto. Daí, agora... Tem que ir à luta, né? Ai, que Deus me abençoe, que Deus me deu tudo certo. Mas tudo bem, graças a Deus. Não tava nem com fome. Comer, amor, obrigado. Pra não... Porque a gente fica meio... A gente começa a baixar a glicemia do corpo, né? A gente fica... Vai por isso, tá? Mas beijos, até mais. Obrigada pela força aí. Continuem me dando força aí, gente. Quem aparecer nos comentários dizendo que vai fazer também, também vou dar força aqui. Tá bom? Beijos. Padrepo stated, ó... E 와... Eu... Eu. Eu... Obrigado.